A Secretaria de Estado da Economia afirmou estarem criadas as condições para a dinamização e intensificação de atividades, para atrair e captar investimento privado qualificado, com a recente publicação dos seus diplomas legais. Laura Monteiro acrescentou que estas condições são para o investimento interno e externo, para suporte do crescimento da produção nacional, substituindo importações e incrementando exportações de produtos de maior valor acrescentado. A Baúba Bay, uma plataforma de comércio eletrónico criada em Angola, conta já com 50 centros comerciais associados e mais de 20 mil clientes registados, afirmou o presidente executivo da empresa Feng Tao. O comércio eletrónico tem estado a crescer à escala mundial, estando agora a desenvolver-se em Angola, uma vez que garante a entrega rápida e segura de produtos a mais baixo preço, bem como serviços aos clientes locais. Foram transacionados no mercado de registros da Bolsa de Valores 253 títulos em dois negócios, uma média de 127 títulos por negócio. A moeda única europeia avança 0,34% para os US$ 1,418, sustentada sobretudo pela aversão ou risco dos investidores face ao abrandamento da economia chinesa e a redução do preço do petróleo. O excesso de oferta global de petróleo vai manter-se em 2016, em consequência de um abrandamento do crescimento da procura, informa a Agência Internacional de Energia. A agência calcula que o aumento da procura recuou de 1,8 milhões de barris diários, um máximo de 5 anos, para 1,2 milhões de barris no próximo ano. Hoje, o barril de Brent avança 0,13% para os US$ 49,76. As principais praças norte-americanas estiveram a ser pressionadas, sobretudo pelos títulos ligados ao setor industrial e as biotecnologias. A pressionar os títulos industriais teve a divulgação dos dados sobre as importações chinesas, que foram débeis. As principais praças da Europa estão a negociar no vermelho, depois dos dados das importações chinesas ficarem aquém do esperado. Amanhã estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros. Música